Você vai ficar com os melhores momentos da prova. Eu volto daqui a pouquinho. Passou, passou o gol. Passou, passou o gol. Passou, passou o gol. Passou, pega ali no pé do vaqueiro. Domina, levanta a cabeça e toca ali. Não vai, Breg. Breg com o seu cérebro morto. Zói, deixa o corpo ali no vaqueiro. Peroba. Chega ali, passa no cu. No barro ali, a peroba. Dominou, balida empancada no gol dele. Goal! Foi, foi, foi ele com o craque de cabeça número 24. Bate no canto do goleiro. O Iguana abre o placar aqui na Arena 1 a 0. Guarde, deixa o jogo e segue tudo isso que você vê tá valendo. Isso é Arena Defi... O Iguana abre o placar aqui na Arena 2 a 0. O Iguana abre o placar aqui na Arena 1 a 0. O Iguana abre o placar aqui na Arena 1 a 0. Passarinho roubou, bateu, olha o gol, gol, foi, 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 foi ele, se isso, doido é o nome dele Vai errar também Ela chegou, pérola de novo, pôde abrir ali com cabeça de rolo no que vai, quero, bateu, bateu pra fora A bola segue rolando ali no pé do vaqueiro Lá vem Deblina, pode pintar o gol da Grazi Deblina bota velocidade Puxou Sempre trabalhando na perna que a outra toca no meio com um doido, se isso doido Se isso doido aí que foi no INSS atrás de um aposento Dez minutos de conversa, deram três aposentos pra ele Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol Gol Eu não entendi o que ele balou Aí, volta marcando Como é que é que você fez aí Gol Gol A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PORRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL